Oi, pessoal. Esse é mais um episódio do Compass UAU Podcast e hoje a gente vai falar sobre como as ferramentas de AI estão revolucionando o desenvolvimento de software e também alguns desafios, mitos ou estereótipos que estão sendo comentados. Eu sou Everton Luiz Capuani, manager do time de assessment do AI Cockpit e estou aqui com dois colegas que vão se apresentar para vocês para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto que está intrigando todo mundo e está levando muita gente a ter muita curiosidade. Então tá, pessoal. Prazer. Meu nome é Thiago Fortunato. Atualmente eu sou responsável pelo time onde o foco é AI e também é Mergentex. Acabo olhando para todas as questões que envolvem inteligência artificial e business e estou aqui com o meu colega. Fala aí, Litinei. Olá, eu sou Litinei. Sou líder da construção do AI Cockpit na Compass, que é a nossa plataforma de desenvolvimento de software. é uma plataforma que se apoia em ferramentas de DNA AI, então aqui a gente vai falar muito sobre ela hoje. Estou aqui com o Thiago e com o Capuani, que vai estar orientando aqui no nosso bate-papo. Legal, gente. Prazer estar com vocês dois aqui para iniciar nossa conversa aqui no fim de 2022. E até mesmo um pouquinho antes já se falava em inteligência artificial, machine learning, como tendências para 2023. E a chegada do Chef GPT, com a chegada dele, na verdade, o boom aconteceu, né? Se você entrar em sites de tecnologia, fazer uma breve pesquisa no Google Trends ou até mesmo acessar os assuntos em alta no Twitter, vai perceber que inteligência artificial tem sido um dos temas mais falados no momento. E a Compass Wall, como uma empresa de tecnologia e como uma frente de trabalho sempre atenta às tendências e o futuro, principalmente liderados por pessoas como o Lidinei, Thiago, acompanhou todo esse movimento. Já temos hoje o Chef GPT como uma oferta e recentemente lançamos para o mundo o nosso posicionamento como uma empresa assistida pela inteligência artificial. E eu queria começar aqui com vocês fazendo uma pergunta interessante, bastante interessante, na verdade, que tem muita gente com muita curiosidade, né? A agilidade e o ganho de tempo são alguns dos principais fatores que vemos como um fato por sermos uma empresa agora assistida pela inteligência artificial generativa. Além desse fator, o que mais que a gente pode obter a partir da inteligência artificial e quais soluções podemos desenvolver? Legal, Capone. E aí tem uns pontos super interessantes. Quando a gente fala de inteligência artificial, é um ramo muito vasto, né? A própria Compass trabalha há muitos anos nessa frente, né? Sou de Compass, eu já tenho cinco anos, então faz cinco anos que eu trabalho com a AI aqui dentro. E sempre quando cai uma pergunta como essa, e alguma calma, ou alguma conversa com um cliente, a gente sempre levanta que a gente tem tantos cenários que é até bem difícil a gente começar a enfileirar eles, né? Mas sempre quando a gente fala sobre agilidade e ganho de tempo, né? Que isso é uma demanda que realmente é factível, é realmente algo que acontece, a gente tem um outro cenário que nós vemos muitos produtos, né? Que a gente acaba desenvolvendo com o IA. E aqui pode ser desde cenários onde nós vamos criar produtos para recomendação, né? Então, quantas vezes nós queremos algo para recomendar um produto, seja por algum e-commerce que nós desenvolvemos, ou por algum chatbot. Aqui tem um exemplo muito legal que o time de Cognitive fez lá atrás, que é tirar uma foto de uma praga, de lá a gente consegue reconhecer qual a praga que tem no campo, já faz o depar, dá para como se chama agrícola, né? Dependendo do cenário, consegue já expedir lá o pedido, né? Isso já chegar direto no produtor, na outra ponta. E tudo isso utiliza inteligência artificial, né? Hoje, eu não consigo imaginar um mundo sem IA, né? Aqui tem um ponto que eu sempre comento com os meus pares, que por mais analógica que a pessoa seja, ela vai ser impactada com inteligência artificial. Um exemplo disso, né? Os meus pais, eles já têm uma certa idade, então eles são muito fãs de ver TV, né? É bem normal nisso. Eu sempre comento que até o sinal da televisão, para chegar lá, passa por caminhos que a inteligência artificial vai passar para nós, seja para recuperar a qualidade de um dado, recuperar a qualidade de uma imagem, afinal isso é gravado por câmeras, né? Então o áudio também é corrigido. A inteligência artificial faz parte do nosso dia a dia. Então, qual tipo de solução a gente pode desenvolver? Tudo que pode apoiar o cliente final dos nossos parceiros. dados, então seja para diminuir uma fricção de um call center, né? Quantas vezes a gente tentou ligar para um call center, né? Passou horas e horas, não conseguiu ser atendido. Mas agora tem ferramentas que facilitam isso, como o chatbot, né? Onde a pessoa pode ir lá, mandar um texto, conseguir ter informações pelo WhatsApp, mandar uma imagem. Quantas vezes a gente quis mandar um documento, e aí o documento só a gente escaneou, só ficou sabendo de dois, três dias, ficou mal escaneado, tem que fazer todo aquele processo de novo. Então a inteligência artificial está aí, simplesmente para tirar a fricção, né? Esse é um grande ponto, para nos aproximar com pessoas, afinal a gente utiliza isso também como método do nosso dia a dia. E o outro ponto, né? Que eu acho que é interessante a gente comentar, que é para agregar, né? A inteligência artificial funciona como uma extensão da nossa cognição humana. Então a gente consegue agregar coisas com uma certa tranquilidade. Perfeito, Thiago. É, a verdade, a verdade é que hoje em dia, cada vez que a gente olha na internet, a gente descobre alguma coisa nova que passou a ser feita com inteligência artificial. E quando a gente olha esse cenário como um todo, né? A gente olha até agrupadores já de ferramentas de AI, né? A gente vê um monte de soluções novas aparecendo no dia a dia, né? Até pegando o gancho aqui do que o Capone estava comentando, o próprio AI Cockpit, né? Que ele vem aqui se apoiando em ferramentas de generativa AI, ele está evoluindo, né? E cada vez mais a gente vê a evolução de quanto a gente está ganhando em termos de eficiência e performance, né? Então, se hoje a gente já enxerga ganhos expressivos, como é que isso vai estar daqui a um ou dois anos, né? É algo que a gente vai realmente ter que parar para pensar e refletir, porque o ganho que a gente está experimentando é algo que a gente nunca experimentou na história de construção de software, né? Exatamente. E a partir do momento que a Inteligência Artificial começou a fazer parte das nossas vidas, é como aquela fala que a flecha lançada, ela não volta mais atrás. E agora a gente vai ter que dar continuidade a ela, né, Fortunato? É isso aí, cara. Eu estava agora aqui refletindo quando o Lidinei estava trazendo os pontos dele. Tem algo que é bem interessante, né? Se a gente comentar, né, para o Lidinei, para o Everton e para o Fortunato, a Fortunato, não entendo que a Fortunato estava fazendo isso, mas vamos dizer assim, em 2018 ali, que a gente ia renegociar dívidas pelo WhatsApp e hoje o WhatsApp ia ser nosso principal motor de canal com grandes marcas, né? Às vezes, até conseguindo, não vou dizer que eliminar, mas diminuir muito o ponto de fricção que antes a gente tinha que ir em uma loja física ou ir num escritório, num banco, num cartório, levar um documento, aí voltava para casa, tomava um baita banho de chuva, às vezes não conseguia resolver o problema, postergava aquele problema e hoje, cada vez mais, a gente tem isso na nossa mão, né? É um poder fantástico, assim, que se a gente olhar o quanto evoluiu em cinco anos, né, esse passo, foi algo que a gente saiu, eu lembro exatamente, pelo menos que eu falei com alguns clientes, para a gente colocar esse tipo de serviço, o pessoal falava assim para a gente, não, isso aí está muito distante, que é colocar inteligência artificial com visão computacional, a Lidia vai lembrar disso, é o tópico que vocês querem fazer e hoje são coisas que a gente não vive mais sem, faz parte do nosso dia a dia. Então, um ponto aqui, ele é fato. Conforme mais a democratização do uso da IA se torna um fato, cada vez mais a gente vai utilizar a IA e a IA vai se tornar algo transparente para nós, não vai ser mais algo conflitante no nosso dia a dia, né? Então, aí tem muitos pontos para a gente desenvolver em conjunto. Muito legal, muito bom. E justamente pensando nisso, nas coisas que a gente desenvolve, aquilo que são possibilidades, né? Hoje, na Compass, a gente tem mais de 16 Inovation Studios, né? No Inovation Studios de Cognitive Computing, por exemplo, vemos impactos claros de IA, e alguns você já citou, assim, mas e para os demais, assim, para os demais estúdios que a gente tem aqui dentro da Compass, vocês podem dar um panorama geral de como essa inteligência artificial pode impactá-los? Legal. Aqui tem um ponto, pessoal, que hoje, para mim, todos os estúdios trabalham com um cenário que na ponta final é um produto único, que são dados. Todo mundo trabalha com dados. A questão é que alguns, né, o estúdio, o foco dele já é o dado em si, produzir o dado e fazer tudo, né? Toda essa cadeia produtiva, né? Que é o estúdio de Data Analytics, mas tem outros, né? Que tudo se transforma em dado em algum momento. Então, assim, eu vejo, cara, um cenário muito rico, um exemplo disso é o estúdio de Cognitive, né, com o estúdio de Hyper Automation, tem até um PR falando sobre isso. Nós fomos uma das primeiras empresas a cruzar motores de RPA com as APIs, né, do GPT, ali no início do ano. Então, a gente pegou uma ferramenta que já existia na Compass, né, que é no estúdio de Hyper Automation, que é o motor de RPA. Para quem não conhece, nada mais é que uma simulação humana, né, então, como se fosse um humano clicando numa interface e trazendo aqueles dados. Então, imagina, a gente não tinha um poder cognitivo nisso e, através da IA, a gente conseguiu ler, por exemplo, processos judiciais. Então, através do RPA, ele pega os processos, através do GPT, nós lemos os processos e dizemos para o RPA, olha, faça tal função a partir desse passo, né? Então, pensa que antes era algo que a gente tinha uma curácia, né, menor, né, com outros motores, agora a gente tem uma curácia super alta, mais de 95%, mas imagina que antes, né, isso cair na mão de um humano, a única questão é que a gente conseguia taguear, né? Então, assim, vai cair na mão do Everton, vai cair na mão do Tiago, vai cair na mão do Dinei, e agora a gente consegue trabalhar com IA em cima disso, e depois já colocar na mão do Everton, do Tiago, com o Dinei, já com pontos para facilitar a produtividade daquela pessoa. Um exemplo disso, a gente pode ler lá o processo e indicar, olha, esse é um processo tributário, quem trabalha com o tributário é o Tiago, então já vai cair na caixa do Tiago, dizendo assim, Tiago, esse processo é contigo e tens uma data de X dias por causa que vai vencer no dia XPTO, lá, a ação, né, ou o pedido, enfim, então a gente consegue dar esses poderes de inteligência. Nos nossos 16 estúdios, de gaming, XI VR, por exemplo, que tem as suas personas, os seus avatares, a gente colocar voz, a gente colocar questões que vão entender visão computacional, para saber como a pessoa está reagindo da outra ponta, inclusive mudando a sensação daquele avatar, a gente carregando essas emoções que a gente vai lendo aqui também. Então, um cenário que me chama muita atenção, o Capulani, cada vez mais a gente vai colocar IA nos produtos que os nossos estúdios acabam construindo. Já tem um legado que a gente faz há muito tempo, principalmente no estúdio de e-commerce, onde a gente pode trazer busca semântica, que é para reconhecer quando a pessoa escreve, né, com alguma letra errada ou alguma palavra que não estava batendo, a gente trazer o que tem lá no marketplace certinho, e cada vez mais a gente vai expandir isso, né? Beleza, e pegando aqui o ponto, né, Tiago, você posiciona aqui AI para mais para negócios, e aqui quando que eu olho para o ciclo de desenvolvimento de software, aqui a gente tem o AI Cockpit, inclusive você comentou isso previamente no podcast passado, né, e a gente está mudando a forma que a gente constrói software, né, no novo desenho aqui que a gente está se tornando cada vez mais eficiente e está gerando cada vez melhores resultados, né, e tentando falar um pouco do que é o AI Cockpit, né? O AI Cockpit é uma plataforma onde a gente está permeando todas as etapas do ciclo de desenvolvimento, né, seja análise, arquitetura, desenvolvimento, inclusive aqui a parte de gestão de processos, né, e métricas. Então, com ele, a gente consegue ter uma noção de como está o processo de desenvolvimento e também com as ferramentas de generativa AI acopladas a ele, a gente consegue ter cada vez maiores resultados aqui em termos de ganho de eficiência, né, então, quando a gente imagina que a gente está lá na análise de requisitos e a gente pluga lá ferramentas que auxiliem na escrita das histórias, na escrita dos épicos, de QA, por exemplo, para construir cenários de aceitação e exceção, mais somado aqui a desenvolvimento que aí sim a gente se conecta a ferramentas de mercado, né, então, a gente não está aqui reinventando a roda, quando a gente encontra ferramentas que realmente nos ajudem, como, por exemplo, o GitHub Copilot, a gente recomenda e adota, né, então, quando a gente fala aqui do ponto de vista dos estúdios, como a gente está impactando, eu diria que a gente está impactando a todo mundo, né, no dia a dia com o AI Cockpit, é muito legal quando a gente tem essa visão, né, tanto da área, tanto olhando a parte de negócios, a construção de alternativas de negócio, e quando eu olho também a parte de engenharia de software, a gente enxerga que a gente tem uma amplitude muito grande da conversa sobre AI, e aí a gente fica com o desafio também de, para os nossos clientes que ainda não tiveram com tanto contato com a AI generativa, assim como está surgindo aqui das nossas conversas muitas dúvidas, né, muitos também têm algumas coisas que eles queriam saber que a gente falasse também um pouquinho mais de principais mitos, estereótipos que existem hoje sobre a inteligência artificial, porque a gente olha, ouve muita coisa, mas eu queria ouvir de vocês um pouquinho assim, o que vocês têm já de experiência que vocês já ouviram que a gente pode dizer, isso é mito, isso é um estereótipo, ou não, isso aqui é verdade, ou isso aqui é fato. Que exemplos que vocês podem trazer para a gente, que situações que vocês podem elencar aqui para a gente poder tirar essa dúvida do pessoal? Bom, deixa eu tentar colocar do meu ponto de vista aqui, primeiro, eu entendo que a AI, ou a Gen AI, elas não vêm para substituir o ser humano, né, entendo que não são oráculos, né, que a gente faz um pedido de software e sai o software pronto do outro lado, né. Mas é claro que tem áreas aqui que elas conseguem aqui apoiar, né, em algumas áreas mais, outras menos, mas de modo geral, né, elas têm demonstrado um ganho aqui que é surpreendente no dia a dia, né, no ciclo de desenvolvimento de software. Mas eu acho que o maior estereótipo é esse, de que ela não vem para substituir o ser humano, e sim para nos tornar melhores analistas, desenvolvedores, arquitetos, melhores profissionais, né. É, e realmente, né, quando a gente olha esse processo e algumas experiências que a gente está tendo, Lidnei, muitas vezes a gente se depara em algumas agendas conversando assim, que a percepção que se tem muitas vezes é que o cliente ou a pessoa que está lá do outro lado da linha está querendo que aperte um botão e isso vai se criar tudo, vai sair por magia, eu não preciso ter alguém para olhar, para ter um certo cuidado sobre a informação que tem lá, e muitas vezes a gente faz justamente esse reforço, né, da mesma forma que hoje, por exemplo, se usa um chat de PT no seu dia a dia ou para algumas ferramentas em linha aberta, você vai ter que analisar se o resultado que está lá está certo, se está legal, se não está legal, se você precisa, aquilo lá você pode desconsiderar ou é uma, vamos lá, uma viagem que a ferramenta teve num primeiro momento aí dependendo do contexto, né, então isso aqui é uma das coisas que a gente sempre procura esclarecer para clientes e para todo mundo que nos aborda que a ferramenta ela é um meio para a gente conseguir chegar mais rápido aos resultados, mas depende das pessoas para a gente conseguir ter uma qualidade dessa informação e que esse resultado chegue lá ao final com qualidade, né. Exatamente, Capone, tem dois pontos que eu acho super interessantes, um deles é que a democratização da inteligência artificial faz ter essa visão, né, de ser algo muito simplista, né, isso é porque agora, né, através do teu chat de PT, agora nós temos o BARD também no Brasil, né, isso fez que através de uma interface muito simples que é enviar um texto que a gente está acostumado no mínimo aí quase 30, 40 anos trabalhando com isso, né, desde o SMS a gente ganhou essa popularidade, a gente só de mandar algo curto, né, quando a gente fala do tweet lá, né, quando era na casa do Centro e Poucos Caracteres, a gente passou muito mais foco ainda usando o SMS lá atrás, né, então assim, com essa facilitação e do outro lado tendo um poder, né, um motor muito, muito complexo, que tem um poder muito grande, fez um pouco que, uma certa banalização, assim, que as pessoas achassem que agora chegou a bala de prata, né, que a gente tem algo que, que nem o Liginei comentou, que aperte um botão e você não está a ponta. E é outro cenário que eu acho que também traz isso, o Capone e o Liginei, é que a inteligência artificial passou por vários invernos, né, então várias vezes a gente teve a sensação de estar muito próximo de algo e na verdade ainda estava muito distante. Então assim, quando a gente achava que a gente ia conseguir usar a inteligência artificial no nosso dia a dia, caía um balde de água gelada e a gente ganhava essa distância novamente, né, e com o Chatipiti, eu vou usar muito esse termo, porque é isso que as pessoas entendem hoje no mercado, né, a gente vê outras ferramentas tão boas que estão chegando, mas hoje o termo é esse, né. Muito bom. É, inegavelmente esse processo é muito novo, né, a gente sabe que apesar de já estar rodando não de uma forma democratizada, mas essa democratização é muito nova e as pessoas estão se acostumando ainda com isso, né, isso também é um desafio, né, mas na percepção de vocês, assim, existem outros desafios aí quando a gente olha especificamente para a implementação e operacionalização da inteligência artificial e principalmente olhando no contexto dos nossos clientes, né, a gente está aqui buscando trazer resultados efetivos. O que que a gente, vocês entendem que a gente precisa olhar nessa questão de implementação e operacionalização de inteligência artificial? Eu vejo aqui que no caso do ciclo de desenvolvimento de software, o maior desafio é mudar a cultura e o mindset das pessoas, né, delas abraçarem o novo, esquecerem como elas estão acostumadas a construir as coisas e pensarem em uma nova forma de criar soluções, né, utilizando aqui as ferramentas de generativa AI, né, e eu falo aqui as pessoas, né, todo mundo, os técnicos, os analistas, né, entender que essas ferramentas elas vêm para apoiar, não para substituir e a gente ainda está lidando muito com esse tipo de resistência, né, e que a gente observando aqui as pessoas no dia a dia, quando que elas viram a chave, que elas entendem que as ferramentas realmente apoiam e elas vieram para ficar, a gente começa a enxergar resultados cada vez melhores, né, então, acho que o grande dilema que é como é que a gente faz com que as pessoas abracem as ferramentas e deixem o tradicional para trás. Então, pessoal, do lado de business, para mim tem duas torres que são bem claras, assim, que são os problemas, não tinha que falar mas são os mitos ainda que a gente tem que quebrar e trabalhar um pouco mais, né, um deles é a questão de privacidade e segurança e ética, aqui a gente tem um problema muito grande para lidar, afinal, a gente tem LGBT no Brasil, a gente tem empresas que ainda não têm seus processos de dados bem claros, então, quando a gente fala que, por exemplo, nós vamos, né, receber uma foto lá no guarda-roupa do Lidnei para compreender quais são os looks que o Lidnei mais gosta de usar para fazer uma campanha hiper personalizada para o Lidnei. Isso é um negócio que você vai falar para o time de marketing de qualquer, qualquer loja, qualquer marca que trabalhe com algo fashion, todo mundo vai querer. Quando a gente começa a falar, beleza, agora, como a gente trabalha com isso, com o time de TI, segurança, desses locais, aí é uma grande jornada a ser feita, né, então, a gente tem algo a evoluir muito grande nesse ponto. Tem um outro ponto que também tange quando a gente fala sobre as questões de business, que é a qualidade dos dados, né, e a quantidade deles. A gente não consegue fazer as coisas com poucos dados, a gente precisa de muitos dados, e a gente precisa que seja um dado de qualidade, né, afinal, inteligência artificial dá bons resultados se eu tiver bons dados, senão, ela não vai te entregar nada, né, ou vai te entregar algo muito, muito aquém do que está sendo esperado. Então, aqui a gente tem um certo mito em cima disso, pessoal, porque muitas vezes as pessoas acham que a gente consegue fazer um serviço de recomendação com 10 fotos, né, aí chega aqui as 10 fotos, as fotos foram mandadas pelo WhatsApp em baixa qualidade, não dá nem para entender às vezes o que está lá, então, aqui a gente tem algumas coisas para conseguir evoluir. E tem um terceiro, que esse aqui, eu acho que é uma dor muito amida ali de Ney, que eu adoro esse termo, que é explicabilidade. como a gente vai explicar algumas coisas que às vezes está num SAS, está num PAS, que a gente não tem o detrimento do acesso, né, então, assim, qual o motor que está lá por trás, gente? Assim, acreditamos que seja tal modelo, com a nossa experiência, né, mas a OpenAI não vai abrir o que tem no GPT-4 para nós explicar tudo que tem embaixo do capô, então, assim, a gente tem meio que fazer, né, umas conjunturas através dos nossos especialistas, do nosso grande time de Data AI que a gente tem na Compass, né, conseguir compreender, né, o que pode estar acontecendo, qual fenômeno que acontece lá, qual heurística que acontece lá, para sair no outro ponto e tentar explicar isso, né, de uma forma que a gente acredite naquilo que realmente faça sentido. Eu acho que esses três pontos é dor de cabeça em qualquer coisa que se fala de AI, assim. Oi, Thiago, já que tu está querendo me ajudar com o guarda-roupa, eu sou um bom nerd, cara, tu sabe que toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, se você quiser aqui fazer algumas contribuições, estamos juntos. Não, beleza, vamos trabalhar em cima disso. Um ponto que o Thiago acabou de comentar aqui é com relação à privacidade dos dados, né, quando a gente está construindo aqui o AI Cockpit e acoplando ferramentas nele, né, é algo que a gente sempre olha com muito cuidado, desce no detalhe, porque realmente vazamento de informações é algo que a gente tem bastante cuidado, a informação de cada cliente é do cliente, não é nossa, não é de nenhum serviço que a gente está utilizando, né? Então, esse aspecto é bem importante aqui e a gente dá muita atenção. Perfeito, gente. Olha, quando eu ouço vocês falando aqui, eu me lembro muito de duas palavras, que é querer e confiar, tanto do nosso lado quanto do lado do cliente, porque de carqueira quer não, o lado do cliente pode ser um CNPJ, mas por trás do CNPJ tem um CPF que vai ter que querer e confiar. E quando a gente olha esse contexto, né, de trazer para esse cliente as nossas ferramentas de AI, suponhamos então que uma empresa quer experimentar o uso de AI, por onde a gente começa? Na parte de desenvolvimento, a gente tem o AI cockpit, né? E a gente tem uma estratégia de assessment de maturidade. Então, antes de qualquer coisa, pensando aqui em de qualquer instalação, de qualquer setup, primeiro a gente tem que entender qual que é o cenário daquele cliente, né? E como que está rodando o desenvolvimento dentro daquele cliente, dentro daquelas equipes. para isso, a gente tem um módulo no AI Cockpit, que é o AI Cockpit Matrix, que a gente instala no cliente para fazer esse assessment de maturidade. Em paralelo a isso, a gente também faz o assessment técnico, onde a gente faz entrevistas com os nossos clientes, com os times, para entender que ferramentas que eles usam no dia a dia, como que está sendo desenvolvido o processo, quais são as deficiências, as maiores dores, e em cima disso a gente recomenda as ferramentas de generativa AI, sejam ferramentas nossas, construídas pela Compass, ou ferramentas de terceiros, né? E o mais importante aqui é que quando a gente faz esse assessment, que a gente, o resultado realmente é um resultado que a gente diz, ah, se você usar tal ferramenta para desenvolvimento, você vai ter um ganho de até 30%, por exemplo. A gente não está querendo mudar o cliente, a gente não quer que o cliente se adeque ao AI Cockpit, não, o AI Cockpit se adeque ao cliente, e com isso a aderência é bem maior. Perfeito, e muitas vezes a gente olha, né, Ednei, quando a gente vai fazer um processo de assessment, a gente tem que lembrar que quando a gente vê o que as ferramentas hoje dizem, olha, aqui nós estamos prometendo um ganho X% de produtividade, quando a gente olha na realidade, no fato das experiências que a gente está tendo, e também quando a gente percebe a maturidade dentro de um time para uso dessas ferramentas, esses percentuais podem variar, né, então o busca e a necessidade desse assessment acabam ficando mais relevantes ainda nesse contexto, justamente para a gente não trazer, né, uma percepção errada de que aquilo ali vai ser a solução ou a magia que vai resolver todos os problemas. ao mesmo tempo, ele é um passo inicial para que quando a gente começa a trazer uma visão de produtividade, de ganhos que a gente está querendo trazer dentro do processo de engenharia, a gente tem um momento que a gente entende que a gente vai buscar um início, mas os ganhos podem até ser muito maiores do que a própria ferramenta ou porque alguns lugares dizem, dependendo do uso, da qualificação e do dia a dia que a pessoa imprime o ritmo de uso da ferramenta de AI, até porque a gente sabe que todas as ferramentas agora foram para o mercado, essas coisas estão acontecendo, elas estão evoluindo de uma forma muito mais rápida e com certeza só o fato de tentar usar elas, conforme elas forem evoluindo, mais e mais ganhos a gente vai ter mais e mais inseridos dentro do contexto de AI a gente vai ficar, certo, Fortunato? Certo, sim, cara, mas aqui eu acho que o Lead Name ainda tem um grande ponto para trazer nessa parte de AI para SDLC, então, Lead, puxa aí. Eu só ia comentar aqui que o ganho de eficiência, ele depende muito das pessoas, do escopo e da complexidade, então, a ferramenta que funciona em um cenário de um cliente pode não ter o mesmo ganho que a gente está testando em outro, então, a gente tem que sempre levar em consideração que a eficiência que ela tem as suas variáveis e ela depende de cada cenário. Para fechar aí, pessoal, quando eu penso muito para business, a Compass também faz um trabalho muito parecido, então, aqui a gente acaba colocando os times dos estúdios para fazer esse trabalho de consultoria inicial, mas se eu tivesse que trazer isso numa linha geral, eu sempre acredito que a IA tem que começar onde o teu cliente final vai utilizar esse serviço. Então, pode ser, por exemplo, desde um serviço para uma concessionária de rodovias onde a gente vai analisar o asfalto, por exemplo, e fazer que com isso a concessionária consiga ter um índice melhor de satisfação daquela rodovia estar com asfalto em dia, com a sinalização em dia, pode ser um cenário um pouco diferente, mas caindo na questão de atendimento, então, algo que seja um pareto lá nos teus atendimentos, daqui a pouco uma renegociação de dívidas ou um processo daqui a pouco de onboarding de clientes, até coisas mais distantes, mas que igual sempre o cliente final tem que estar envolvido. Como um exemplo, a gente atende uma grande do ramo de bebidas onde o serviço com o sistema de IA é para garantir que os refrigeradores vão instalar ativos na temperatura correta para que a bebida esteja trincando. Então, assim, sempre esses pontos são os interessantes. Ali a gente consegue ver o uso da IA de uma forma muito simples, onde o cliente conhece muito bem o seu cenário, então, consegue nos ajudar a implementar esse serviço de forma muito simples. Então, garantindo que o sucesso vai ser bem alto na outra ponta. Quer queira que não, isso é uma vantagem competitiva, né? E quando a gente olha daí, poxa, que mais que a gente pode trazer como vantagens competitivas de uma empresa que ela ganha ao implementar a IA aí nos seus processos, nos seus produtos e serviços, quando eu olho esse contexto aqui de o uso da IA trazendo essas vantagens, a gente vai até que ponto? Até onde a gente pode chegar? Ou a gente tem algum limite nisso aqui? Cara, o limite não existe, mas eu sempre entendo que as vantagens competitivas onde a gente pode apoiar as empresas, agora falando de business novamente, onde coloca o processo, o produto e serviço, cara, é algo que não tem limite. Hoje, para nós, o limite acaba sendo o tempo que a gente tem para implementar essas coisas, né? Se a gente parar para pensar, eu comentei aqui sobre um exemplo de uma concessionária de rodovias, hoje, não sei se existe isso no Brasil, sendo sincero, mas é algo que pode ser implementado. É algo que a gente tem como fazer aqui dentro de casa. também a gente comentou aqui do guarda-roupa do Liginei, né? Imagina, se uma empresa lança isso, cara, independente de qual seja, ela vai ter uma vantagem muito grande dentro do mercado que seus concorrentes, seus peers, vão passar um sufoco para conseguir se equiparar, né? Aí aqui, só com a ajuda do Liginei, né? Do Everton, dos demais, colar em cockpit para ajudar a galera a entregar mais rápido para correr atrás. Porque isso são coisas que quando a gente coloca uma funcionalidade que o core dela é IA e não funcionalidade de regra pré-estabelecida, né? A gente consegue colocar a empresa alguns anos na frente da sua concorrente. Isso é fato. E não é porque o cara de business, né, de IA, está falando aqui para vender IA, não é isso. É algo que realmente é fato, porque, de novo, eu sei que eu falei muito sobre fricção, mas jornada e experiência é o que move qualquer empresa, né? Então, assim, se a tua experiência da tua empresa pode ser melhor, então, com certeza, através de IA, ela vai ter algum empower para isso, que quando isso estiver na sua cadeia produtiva, no seu ambiente de produção, o seu parceiro vai realmente ter que correr muito atrás para conseguir chegar no mesmo nível que essa pessoa, que essa empresa já tem essa tecnologia. E quando ela chegar, essa tecnologia já vai estar muito mais avançada. Então, assim, quem for demarcando seus espaços, como as pioneiras ou os pioneiros, enfim, as pessoas que estão colocando isso em frente do seu business e estão pensando no seu business pautado em IA, ali vai ter a grande virada de chave. Essa pessoa, essa imagem vai ter por muito mais tempo algo solidificado. Vai ter uma concorrência muito mais azeitada. Essa pessoa vai conseguir ter um espaço muito grande. E quando a gente fala de processo, produto e serviço, isso tudo tem que ser ligado, porque se os processos têm IA, o produto vai ter uma outra cara, vai ter uma outra demanda, o ciclo de vida vai ser outro. Aqui tem um outro ponto que projetos de IA têm um ciclo de vida completamente diferente do que projetos adicionais, mas o serviço vai ser muito inteligente. aqui a gente vai ter viradas de chaves que a gente já comprou na Compass de cenários onde, através da IA, a gente se tornou o principal canal de várias marcas para vários cenários. E não pense somente em um canal de atendimento. Pode ser um canal para identificar uma falha, para compreender um cenário, para compreender um dado de produção, para compreender um alerta. É para tudo. IA hoje está em tudo. Tiago, olhando aqui para o desenvolvimento, a gente já fez a virada de chave. A gente já está desenvolvendo mais rápido. Então, hoje, a gente está experimentando números muito expressivos aqui dentro da Compass com a utilização de Generative AI. Quando a gente olha para algumas etapas do processo de requisitos, a gente tem visto pelo menos ganhos de até 150% de eficiência só com a utilização de algumas ferramentas, sem falar de todo o processo. Acho que um grande benefício aqui que a gente vê da utilização de AI no ciclo de desenvolvimento é que, primeiro, que os nossos clientes vão ter um menor time to market dos produtos deles. Então, eles vão conseguir entregar para o mercado algo antes dos concorrentes. Quando a gente olha aqui para dentro de casa, a gente vê os nossos desenvolvedores sendo mais criativos, usando melhor o tempo ao invés de estar ali fazendo aquelas tarefas repetitivas, coisas que hoje com AI a gente consegue automatizar ou consegue gerar o código para fazer aquela automatização. Então, eu vejo que para os nossos clientes e para os nossos profissionais é um ganha-ganha. A gente sai ganhando aqui como profissional e os nossos clientes saem ganhando junto porque a gente vai estar entregando uma solução em um tempo bem menor e com uma expertise aqui do nosso time que vai estar pensando mais na solução e menos na codificação. muito legal, muito legal isso, Lidnei. É isso mesmo, gente. Aqui na Compass, nosso cliente ganha, nossos profissionais ganham, AI chegando aqui é uma vantagem competitiva para todos nós. Bom, gente, é isso por hoje. agradeço o Tiago Fortunato, agradeço o Lidnei por estarem presentes aqui nessa conversa e para todos aí fiquem ligados que teremos em breve mais episódios falando de AI generativa, os impactos e suas perspectivas de futuro. Grande abraço, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima.